O meu nome é Lucas e eu sou o meu esquece Como não vim da lancha Só dá role que gosta de dançar Só dá role que sabe aproveitar Eu vou te levar pra escola Está entendida? Sim A professora chegou! Essa professora de cabelo verde pareceu no ET no escuro Chegou a sua vez de responder Pode mandar, velho! O que você falou, Vandinha Adam? Ai, ai, mais uma noite aqui em casa Manu já dormiu Já tomamos banho Já jantamos Quer dizer, eu e Thiago já tomamos banho Você não tomou banho não? Eu não ouvi em nenhum barulho de chuveiro E eu estava lá no quarto Quando entre vocês entraram Todas as vezes que vocês entraram no quarto Para tomar banho Eu estava lá Nossa, então ele não viu a gente tomar banho Banho no quarto da Manuela É, e eu tomei banho no seu quarto Mas eu só vou assistir dois quartos Então é o seguinte Olha só Vamos ver Vamos assistir uma televisão Já sei Vamos assistir a série da Vandinha? Sim, vamos Vamos lá Lavei vocês com a série da Vandinha Vamos assistir Vamos, vamos sim Duas horas depois Nossa Estou com sono Nossa, assistimos bastante coisa, hein? Eita Vai cansar um pouco, né? Vamos dormir Vamos Vamos lá Filho Depois a gente termina Nossa, o Lucas até dormiu Ah, o Lucas dormiu, está dormindo? Filho, vamos dormir, vamos Vamos lá Amanhã a gente termina Porque a gente não é desses que vira a noite vendo série, não, né? Vamos, Lucas Vamos dormir porque amanhã tem muita coisa para fazer Vamos embora Dormiu de verdade Nossa Nossa Ai, estou dormindo Thiago, você bota ele na cama, tá bom? Tá, tá bom Vou colocar ele aqui no quarto dele, tá? Isso, bota lá porque eu já vou dormindo Estou com muito sono Boa noite, Thiago Boa noite Muito legal essa série da Vandinha Vandinha Amanhã a gente continua vendo a Vandinha 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 Vanda da Silva Adams Rocha Você ainda não está arrumada para a escola, menina Você vai se atrasar Bora, 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 bora Vamos se arrumar, bora Vandinha, você não tem vergonha não, menina É essa hora e você sentada Bora para a escola, Vandinha Eu não quero ir para a escola O que você não quer ir para a escola, o quê? Onde já se viu uma menina desse tamanho Nem penteou o cabelo ainda Vem aqui, Vandinha, vem aqui Vamos fazer essa trancinha porque eu tô Não quero, não quero Vandinha Adams Vamos, levanta-se Não, eu vou falar para o seu pai a malcriação que você está fazendo Esse cabelo, tá dando muito calor Eu vou ter que cortar esse cabelo Mãe, me leva para cortar o cabelo Não vou levar nada Pode sentar ali para você pentear esse cabelo Tá com calor porque você não tomou banho direito Não tá refrescada Tá aí, toda descabelada E eu agora tenho que fazer o penteado em você Hora que você viu o negócio desse Eu lavando minha louça Eu fazendo as minhas coisas Você tem que parar para pentear essa menina aqui Grande desse jeito Que nem sabe pentear o cabelo Para de se mexer, Vandinha Deixa a mamãezinha ver se tá bonita Essas trancinhas Tá linda Passou o batom Muito bem Agora olha só Vai lá arrumar a sua mochila Que tá tudo espalhado Que eu vou na cozinha terminar de secar a louça Quando eu voltar Vandinha Adams Eu quero tudo pronto Porque hoje eu vou te levar para a escola Está entendida? Sim Muita escola Muita escola Estudar Estudar muito Ser a número um Minha turma Você é melhor Vocês vão ver Vocês vão ver só Mãe? Estou pronta Mãe já tá pronta? Você arrumou essa mochila direito Vandinha Deixa eu ver o que tem aí dentro Então abre aí para a minha mochila Não, não, não Não precisa ver a minha mochila Vandinha Está com a curva aqui Já tá tudo certinho Todo o meu material que eu preciso Para a escola Você não vai ver Não Se eu bem te conheço Alguma coisa de estranho tem aí dentro Pode abrir Eu sou sua mãe Eu tô mandando Bora Abre aí Você não sabe Que tem que obedecer É mãe e pai Pode ver Olha Não tem nada demais Aí na mochila Caderno Caderno preto Uma aranha Vandinha Por que você vai levar a Creuza Para a escola Você sabe que se tiver algum perigo Ele vai me defender, né Não, Vandinha A Creuza não é para a escola não Vandinha Mas ela tá aprendendo a falar E tá aprendendo também a contar Acho que ela é importante Para ela ir para a escola Tá bom Creuza Você quer ir para a escola? Sim ou não? Ela quer Pode botar então Hoje não tem merenda não Tá bom? Você compra lá na escola Bota lá na lista lá Que depois eu pago Tá bom? Vambora Vambora porque tá escurecendo Atrasadíssima Atrasadíssima Aqui meu cabelo prendeu Ai Vandinha Você sempre faz isso Ai tá doendo Pronto Vambora A porta tá fechada Cadê a chave, Vandada? Eu vou sair por lá então Então vamos lá Vambora Ai essa Vandinha, gente Ela não muda Abaixo para o sonho Manda em toda a queda Não, não vai atrás É terra Eu adoro vir para a escola A escola é muito legal Vou botar com a bolinha Nos meus colegas Agora vou te acertar Menino Bom dia Bom dia Bom dia O que está acontecendo Aqui nessa sala de aula Crianças? A professora chegou Cheguei mesmo Eu quero saber O que você está fazendo Na minha cadeira Pode sair daí Senhor Lucas Rocha Lucas Vem para cá Vamos ver se vai ficar de cachorro Se vai fazer recém Senta aqui Mas o que é isso? Eu passei a noite toda Corrigindo caderno E mais caderno E mais caderno E mais caderno E caderno que não tem fim Não pude nem ficar no meu WhatsApp Com as minhas amigas Não pude fazer meu cabelo Não pude na manicure E chego na minha classe E vejo O Lucas Rocha E a Vandinha Adams Nessa maderna toda Foi aí professor Foi aí professor Ele invadiu a sua mãe Ele falou que era professor E começou a tacar Bando de papel Vamos Bota aí de cachorro E sem recreio E vai ficar copiando Eu não posso Você bagunça Trezentas vezes Eu só citei ele Eu falei Eu sou professor Ele falou Eu não quero mais Turma Silêncio nessa sala de aula Turma Hoje eu estou aqui Muito chateada Com o resultado De uma pessoa Nas provas Foi assim Muito ruim Lucas Rocha Você está em pé Por que? Eu estou com Eu estou com Você pode Ele está com dor de barriga Professora Você está passando no banheiro? Não Você não vai no banheiro agora não Porque eu já conheço A sua tática de sair da sala Quando eu estou falando Mas calma Lucas Rocha Porque essa pessoa Que está muito mal Não é você Porque você tirou Dez do seu trabalho Lucas Rocha Parabéns Agora As notas Da Vandinha Adams Eu vou falar Eu tirei dez Eu tirei dez Eu tirei dez Porque eu sou muito mais Eu tirei que interesse com você Eu tirei dez Dez, dez Vandinha Adams Sim Dez É com muita tristeza Sim, dez Que eu digo que você tirou zero Zero Olha o seu boletim Vandinha Adams A sua mãe não colocou você Para estudar Você não se comportou Você não prestou atenção na aula Eu tenho uma Eu tirei zero Dá uma Zero ponto zero Zero ponto zero Então em comemoração Ao zero da Vandinha Toda a turma Quer dizer Só esses dois Né Professora Fala Vandinha Adams Se eu tirei zero na prova Porque a culpa é sua Minha Sim Quem foi que escreveu zero aqui? Fui eu Então a culpa é sua Não é Lucas? Não é por É culpa que você não estudou Porque você estudou muito mal Muito bem Lucas Você ganhou mais dez pontos Por conta disso Deixa eu botar aqui no diário Lucas Rocha Mais dez Porque falou Uma verdade verdadeira Ô professora Pode falar Ela precisava estudar para a prova É o que? Eu não entendi Essa professora de cabelo verde Parecendo ET no escudo Agora vai ficar nem fita É o que que você falou Vandinha Adams? Eu falei que essa professora Com essa extrema beleza Ela me deu nota zero E eu queria saber Por que que tem que estudar para a prova? Lucas Responda para a sua Memorável Admirável Amiga Por que que tem que estudar para a prova? Para tirar nota boa e passar de ano Ah tá Mas eu nunca não estudei nada Então Por que você não estudou nada? Eu vou fazer uma prova Quer dizer Duas provas Uma para o Lucas E uma para você E essa prova vai ser uma prova oral Eu vou perguntar E vocês vão responder Estão de ok? Ok os dois? Sim Querida professora De cabelo de alface Eu? O que que vocês falaram? De cabelo que Muito bonito Lindo o cabelo Lindo Mas de novo Esse verde está muito na moda Olha Eu acho que as professoras Mais lindas Você Ai gente Mais dez Mais dez para esse aluno Porque ele Só fala verdade verdadeira Eu ganhei um ponto? Você perdeu um ponto Porque você piscou Menos um ponto para Vandinha Eu vou parar de conversar E vamos começar aqui agora Com as perguntas Que são muito difíceis Eu vou começar com Deixa eu ver Deixa eu ver Com o Lucas Rocha Porque ele é o melhor aluno da sala Lucas Rocha Qual é a letra Que antecede A letra O No alfabeto? Qual letra Antecede Que vem antes Da letra O? Ah professora É muito fácil Isso daí Muito fácil L Não sabe de nada Letra N Professora Pode dar zero Para ele Porque ele não sabe Responder Assim que é tão fácil Vandinha Adams Sim Por que eu deveria dar zero Para o Lucas? Ele acertou Sabia Já que você é tão espertinha Chegou a sua vez De responder Vamos lá Pode mandar O que você falou Vandinha Adams Foi Lucas Lucas que falou isso Você tem que ter mais respeito Para essa professora Vai ser respeito Respeito Vandinha Adams Essa pergunta aqui É muito difícil Qual é O único país Onde o animal Coala Vive Letra A Estados Unidos Letra B Austrália Letra C Canadá Boa É muito fácil É muito fácil Posso pedir ajuda? Não posso pedir ajuda Vamos Seu tempo está acabando Falando em animal Professora Eu tenho alguém Que pode me responder Eu trouxe Uma amiga minha Aqui Mas ela agarrou Aqui na mochila Aqui Aqui Ela está Bem Bem Viva Essa minha amiga Aranha aqui Ela sabe todas as respostas Sobre o mundo animal Eu não acredito Vandinha Que você trouxe novamente Essa aranha horrorosa Aqui para a sala Guarda ela agora Porque eu tenho medo De aranha Tá bom professora Nossa Vandinha Você já demorou muito Para responder Por isso Eu vou te dar nota zero Porque você não soube Responder Deixa eu responder Você acha melhor Você respondeu sim Então eu vou te dar mais dez pontos Lucas Porque você é muito bondoso E me fez repensar na minha atitude Mais dez pontos para você Vai Vandinha Eu também quero dez pontos Professora Você vai perder menos um ponto Para me pedir no ponto Menos um ponto Para Vandinha Olha Se você continuar assim Vandinha Você vai ficar sem pontos No final do ano Qual é a resposta certa? Estados Unidos e América Errou Errou E a resposta certa é Austrália Sabia 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 Eu estou testando Lucas Eu errei de conta A questão do celular Olha professora Eu consegui acertar Vamos lá Próxima pergunta Lucas Rocha Qual é a cidade brasileira Que é conhecida como a terra da garoa? É ser fácil É ser fácil É São Paulo Muito bem Lucas Rocha Você está demais hoje Vandinha Adams Agora Tocou o sinal A hora do recreio A hora do recreio Professora Posso ir para o recreio? Não Você só vai para o recreio Quando terminar De responder a pergunta Que eu não fiz ainda Vamos lá Vamos lá Vandinha Essa aqui é para você Passar de ano Professora Eu tenho Algo a contestar Não se pode fazer pró Com a barriga vazia E também não pode tirar zero O ano todo Vamos lá Qual é O país Que tem como capital A cidade de Lisboa Essa Todo mundo Sabe Sabe Professora Essa está muito fácil Manda uma mais difícil Para mim Não Eu quero que você me responda Essa primeiro Vandinha Qual é Qual é o que? Qual é O país Que tem como capital A cidade de Lisboa Eu não posso falar Eu sei Mas eu não posso falar Isso aí Lucas Você já ganhou todos os pontos Você não precisa falar Mária Essa é tão fácil Que até o Lucas sabe Manda outra aí Vandinha Você está querendo me enrolar Eu não vou fazer outra pergunta Responda agora Senão vai levar um zero Não pode colar Não pode colar Vandinha Vou contar até cinco Galera Deixa like nesse vídeo Para Vandinha responder a pergunta direito Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Eu não sei professora Você não sabe Vandinha Eu não sei professor Então não tem outro jeito Eu vou ter que perguntar para o Lucas Lucas Rocha Qual é O país Que tem como capital A cidade de Lisboa Eu não sei professor Não adianta perguntar Porque ele não sabe Eu não sabia Qual é O país Que tem como capital A cidade de Lisboa Ele não sabe professora Ele não sabe Responder essa pergunta Vandinha Deixa ele responder Portugal É professora Portugal Eu respondi Portugal Resposta Portugal Eu vou falar primeiro Eu quero até esforço Professor Chega 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 Foi o Lucas Que respondeu primeiro Vandinha Realmente Minha querida Você está muito mal Você precisa se dedicar mais Você precisa Todos os dias Quando chegar em casa Pelo menos Trinta minutinhos Abrir o seu livro E estudar tudo Que você aprendeu na escola Vandinha Se você chegar em casa E for direto para computador Direto para videogame Direto para fazer outras coisas E estudar Você não vai conseguir Vandinha É o que foi Eu tenho uma dúvida De química Pode falar então Na tabela periódica Qual é o símbolo Do oxigênio Oxigênio Sim É o O E qual é o símbolo Do nitrogênio É o N Qual é o símbolo Do mercúrio É o H Eu não falei Lucas Que essa professora aí Comendo tanta alface Que ficou o cabelo Do peito E a gente sabe O que é a tabela periódica Ela é uma menina linda Menina linda Lucas Mais dez pontos Para você Mais dez pontos Enfim Lucas vai com dez Lucas Sem pontos Já passou de ano Na metade do ano Pode passar Você está reprovada Não quero mais papo Você Você é a professora Muita que eu conheço Você vai levar Não Você vai levar Seu boletim Para casa Você vai levar Seu boletim Para casa Hoje Seu boletim Lucas Rocha O seu boletim Parabéns Vandinha e Lucas Vocês podem ir para o recreio Eu também? Também Para o recreio? Sim Recreio 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 Fazer dinheiro Ai Vandinha Adams Quando você vai aprender Essa lição? Recreio 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 Foi só um sonho